E aí pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para repassar para vocês como eu estou configurando o áudio para os meus streams, no caso como a gente está fazendo no B-reversal, no Fighting Rio e no meu próprio stream pessoal né, e eu queria atentar vocês para esses dois plugins aqui que são os plugins do Reaper e do Isotope Nectar, eles são os que vão fazer a mágica do microfone ficar melhor. No momento o som que vocês estão ouvindo agora não está sendo tratado de maneira alguma, é apenas o meu microfone puro. É um áudio técnica BP-HS1, compramos lá fora para poder fazer as transmissões do Fear e do B-reversal, e bem antes de começar a falar sobre como melhorar o áudio do stream eu também quero abrir com algumas recomendações de equipamentos. Então se você está começando agora nesse exato instante, quer dar uma melhorada no som, você pode pegar um headset USB mesmo, provavelmente para o uso da Logitech, algum baratinho, não precisa ser nada muito elaborado. Aí o segundo passo seria um BM-800, que é um microfone condensador né, se você tem muito barulho em casa não vá por essa alternativa, porque ele é bem sensível. Mas como você pode ver aqui, ele vem com o braço já e tudo mais, só que além disso, se você quiser dar mais um passo à frente de qualidade, você tem essa interface da Behringer aqui, a OMC-22, tem a OM-2 também, que acho que é o modelo mais barato, ambos vão servir. O mais importante é que tem essa entrada aqui, a XLR né, que você iria usar com o BM-800. Então esse é o setup que eu recomendo se você vai gastar, sei lá, até uns 500 reais assim, para ter um som bem profissional mesmo. E acima disso, o BPH-S1, que é esse fone da Audio-Técnica que é usado até em transmissões profissionais, tipo a Evolution, e infelizmente esse fone é horrível de encontrar no Brasil, ele é muito caro. Enfim, dito isso, acho que agora a gente pode ir para o próximo passo. Seria a instalação dos plugins. Então vamos começar aqui pelo plugin do Reaper. Deixa eu só deixar aqui. Tem os plugins do Reaper, você procura no Google aí, Reaper Plugs VST, você instala os 64 bits. O outro link do Isotope Nectar eu vou estar botando na descrição pra vocês aí. Então dito isso, você baixa aqui e instala. Vamos lá. Primeiro eu vou instalar os do Reaper. Ok, instala tudo aqui. O que a gente vai usar é o EFI. Esse primeiro, o papel dele é remover o ruído do som. Agora vamos para o Isotope Nectar. Você instala ele aqui. Eita, acho que eu cliquei duas vezes. Foi, eu cliquei duas vezes. O negócio tá em russo não estranho, ele já vem craqueado já. Ok, você bota tudo next aqui. Aqui nessa parte você tem que ficar esperto porque você vai querer marcar, além do VST3, o VST normal. Vou marcar o tanto 32 quanto 64, mas acho que você só precisa do 64. Então next. Next. E aí ele vai fazer a instalação. Acho que essa parte costuma demorar um pouco mais mesmo. Ok, foi. Finish. Pronto, estamos com os dois plugins. Agora a gente vai pro OBS. E aqui está. Aqui nos microfones você clica nessa... Nessa engrenagenzinha e tem filters. Vamos ver se vai aparecer. Porque eu instalei sem reabrir o OBS. Aqui você clica no maizinho. VST plugin. Você bota um nome qualquer aqui. Eu vou botar redução de ruído. Porque isso aqui é o que você vai fazer. Vamos configurar isso primeiro. A ordem aqui do lado importa. E você pode trocar usando os negocinhos aqui. Enfim. VST plugin. Você escolhe aqui. Eu vou começar pelo Reafi Standalone. Selecionou ele. Open plugin interface. E aqui ele tem essa tela extremamente assustadora, mas calma. Ok, chegando aqui no plugin do Reaper. Você vai vir aqui em Mode e trocar para Subtract. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali embaixo você pode ver que ele criou essa linha vermelha. Então tudo abaixo dessa linha vermelha ia ser cortado. Então isso aí drasticamente reduz o ruído. Ok, vamos ao próximo passo então. Deixa eu ver se o meu som tá ok. Vamos ao próximo passo. Mais um de novo. VST Plugin. Vamos criar o novo que eu vou chamar de Nectar. Esse aqui é o que vai melhorar o microfone drasticamente. Seleciona aqui Nectar 3. Open Plugin Interface. Ele dá uma travada. Que isso seja normal. Ok. Open Plugin Interface. Estamos com essa... Opa. Perdão. Estamos com essa tela aqui. Que é o... O Isotope Nectar. Aqui em Presets. Você pode escolher alguns que já vêm prontos. Eu gosto de usar... Esses que estão aqui em Dialog. Eu vou pegar o Loud and Proud Presenter. Pra testar. Ok. Minha voz deve ter mudado agora. Ela deve estar com um jeito diferente. Isso daí vai variar de cada plugin. E aí você tem que ir vendo qual plugin é o mais interessante pra você e pra sua voz. E você pode ir testando todos aqui até ficar um que seja interessante pro tipo de uso que você tá fazendo. Como eu não tenho como testar muito bem. Vou botar esse aqui que é mais ou menos ok. Uma outra coisa que eu costumo fazer. É botar o Noise Gate. Então aqui eu vou explicar. Aqui no... E você consegue ver os plugins que estão... Tão em sequência pra formular o som que você quer. Aqui no final eu gosto de botar o Noise Gate. Aqui. Gate. E aqui como é que funciona isso aqui? Um deles é quando o microfone abre. Que é o Open. E o Close é quando o microfone fecha. Então quando eu começar a falar... Tá vendo essas ondinhas que estão subindo? Quando ela passar pela linha do Open, meu microfone vai abrir. E depois de aberto, quando a linha abaixar pra menor do que o Close, ele vai fechar meu microfone novamente. No caso eu botei ali um pouco acima do ruído que acontece. E agora meu microfone deve estar completamente limpo. Eu espero. Outra coisa também que você pode testar é esse Vocal Assistant. Eu não usei muito ele, mas ele constrói um profile com a sua voz de acordo com as configurações. Basicamente ele configura a sua voz automaticamente. Eu prefiro usar os presets e configurar o mesmo. E aqui explicando bem rapidinho o que é cada uma dessas coisas. Termos básicos de edição de áudio. Como é que funciona? Aqui tem os equalizadores, compressores e o DS. Vamos mostrar isso que costumam ser mais usados em voz. O equalizador controla as frequências da sua voz. Aqui são as frequências mais graves pra esquerda e pra direita são as mais agudas. E aqui você pode ver que ele tá dando uma aumentada nas graves, diminuindo as médias e subindo as agudas. Isso costuma dar aquela sensação mais de rádio na sua voz. O compressor, ele deixa o volume mais baixo da sua voz e o volume mais alto da sua voz mais próximos um do outro. Então ele aumenta o que é baixo e diminui o que é alto. E aqui no caso ele passa por dois compressores. O DSer, ele tira aquele ssss da sua voz quando você fala S. E o Gate, ele fecha e abre seu microfone de acordo com o volume que tá passando por ele. Então é isso. Basicamente, essas são as coisas que você precisa saber. Ou você pode usar o vocal assistant ou você troca os presets aqui em cima. Feito isso, então Seu microfone vai estar configurado corretamente Pra você fazer seus streams aí E tudo mais que você quiser Eu espero que isso tenha ajudado, muito obrigado Ah, e shoutouts pro Bruno Cross Porque ele tinha feito um tutorial sobre isso antes Só que eu quis botar esse adendum aí Do Reaffir, né Então, mais uma vez, muito obrigado aí ao pessoal aí E até a próxima